Hoje perdemos um extraordinário músico, pernambucano, compositor, arranjador, instrumentista de altíssimo nível, que é o nosso Henrique Ames. Mas, às vezes eu fico sem acreditar que Deus existe, porque leva um músico desse fantástico, tira da gente um músico desse fantástico, que só trouxe coisa boa para aqui. E deixa essas desgraças que estão aí fazendo miséria com o país, feito filho da puta desse Bolsonaro, que dizem que é presidente, não é, isso é um canalha, entendeu? É um vagabundo, filho da puta, nojento, é o que ele é, apoiado por uma banda podre safada do exército. É isso aí, às vezes eu não acredito que exista nada, nem inferno, porque o inferno é aqui, onde a gente está. É isso aí, desculpe, desabafo, mas Henrique Ames era para estar aqui, não interessa o que ele vai fazer em outro canto, e se existe outro canto, ninguém sabe. E se esse nome de Deus é inventado pela igreja, entendeu? É isso aí.